Oi meus queridos araricos de Brasil e do Mundo! Viva! Viva a gente! Viva o Orquídea de Brasil e Ararinha Azul, que é o nosso grupo no Facebook. Viva o nosso canal que cresce todos os dias, graças a vocês, graças as nossas dicas, com muita simplicidade, com muita honestidade, com ser muito verdadeiro, bom por isso gente. São dicas minhas, dentro do meu cultivo caseiro, simples, fácil, econômico. 0800, todo mundo gosta, quem não gosta de 0800, todo mundo ama. Pois é meus amores, mais dicas para vocês, porque sempre que eu apareço, obviamente Claudinho, artesão de Maceió Alagoas, vem falar sobre determinado tipo de gênero pertencente às Orquídeas, meus amores, que é a coisa mais linda do mundo, que nos alegra, nos faz bem. E ver o desenvolvimento de uma planta, para depois atingir o ponto máximo da planta, que é a floração, não tem coisa melhor para Orquidário. Todo mundo sabe, para os Orquidófilos, para quem tem seu pequeno Orquidário em casa, ver sua planta desenvolvendo bem, gente, é tudo de bom, né? Beijos para todo mundo do Orquídeas do Brasil, beijo para vocês seguidores amantes, apaixonados por Orquídeas, obrigado pelos comentários, um luxo, viu vocês? Cada dia, um comentário, eu leio tudo, eu amo ler os comentários. Eu participo, que coisa linda, né? Essa ligação, esse calor, essa... Eles gostam! Pois é, meus amores, olha quem está aqui com a gente, elas da promoção, lembra? Eu quero ganhar uma Orquídea Vanda, todo mundo perguntando, abalamos, fechamos, lacramos com a estrutura do Facebook, eu quero ganhar uma Orquídea Vanda, menino, que promoção foi aquela, né? Então, falamos tanto e eu não dei dica de cultivo, vim trazer dica de cultivo sobre Vandas. Vanda, essa planta aqui, gente, linda, né? Pois é, ela é um gênero pertencente à família das Orquídeas, vem lá da Ásia, viu? É um luxo, tem algumas ilhas também próximas de lá da Ásia, porque a Ásia é muito grande, né, gente? É um continente enorme, continente asiático. Pois é, gente, tem algumas ilhas que tem muito, e é uma planta de maior facilidade em obter, por conta que o comércio dessa planta é maior. Sem contar os híbridos, porque tem bastante híbrido também, mas é um grupo que consiste em mais de 80 tipos. Pois é, também tem as que classificam dentro da família das Vandásias, como as Ricostiles, que são, eu chamo de Richostiles, eu acho linda, Richostiles, que luxo. Pois é, tem as Micolor, tem as Tricolor, são tantos tipos, né, gente? Mas essa é a mais conhecida, é aquela Vanda, que todo mundo sonha em ter. Cara, viu? Cara, mas vale a pena. Ela faz jus ao nome. Pois é, lembram? Não tem como não falar dele. Ângelo Castanheiro. Beijos pra São Paulo, que é de lá, de Ribeirão Preto. Beijo pra o Brasil inteiro, né, gente? Desculpa eu não falar a região de vocês, é porque é muita gente. Mas ele me mandou, vocês acompanharam o recebimento dessa planta, porque viu, através de correios, vocês viram, né? Eu fiz live, eu coloquei, agradecendo. Só, meu amor, que ela não veio com essas duas folhinhas novas, não. Olha que luxo. Ah! É um escândalo. Pois é, isso vale o cuidado, né? O cuidado exato, o cuidado imediato, o cuidado certo. Então, quer aprender, né? Pois eu vou ensinar. Eu não tenho disso, não. Eu não sou egoísta, graças a Deus. Vim sozinho pro mundo. E vou voltar. Ah! E vocês também vão me acompanhar. Todo mundo, meu amor. Aqui é uma passagem. Então, vamos fazer bem feito. Vamos fazer a diferença. Bora? Agora. Ah, pois eu vou mostrar. Pra enraizar essa planta, porque é necessário que ela primeiro se enraize, esse gênero tem uma facilidade muito grande em adaptação. Eu acredito que de todos os gêneros, é a que mais se adapta bem. Ela fica bem. Ela se adapta muito bem no sul, no norte, no nordeste, ela é ótima. Pra isso, você tem que dar os cuidados certos. Cláudio, como é que se dá os cuidados certos pra Wanda? Meu amor, não tem o que fazer. O primeiro passo importante, cachepô de madeira. Gente, se você não tem condição de comprar um cachepô de 5 ou de 10 reais, faz você o cachepô. pedacinhos de madeira, deixa de molho, pra lavar, pra tratar a madeira. E pede pro marido, pra um filho. Se não tiver, faz. Com a gente é assim. Ou dá ou desce. Ahá! Arrasando sempre. Nada de complicar. Aqui eu não quero nada pra complicar. É sempre pra facilitar a vida de todo mundo. Olha aqui. Pela tonalidade, vocês veem que a planta cresce. Essa folha aqui é nova. E essa também. Um luxo. Dá pra ver. Olha aí. Tá vendo? A tonalidade, ela mostra que a planta tá se desenvolvendo muito bem, muito rápido. Raízes, meu amor. Olha aqui. A ponta verde da raiz é um sinal positivo. Olha aqui quantas. É um sinal muito positivo. Olha aqui. Tá cheia de raízes. Não usa substrato nessa planta. Mas, Claudinho, você coloca o quê? Nada. Nada. Todas as plantas que eu recebo, coloca no cachepô. Porque o cachepô, ele já dá a condição natural ideal pra o tipo de planta. Vai amarrar a planta. Não precisa. Que frescura é essa? Ahá! Orquídea sem frescura. Coloca. Usa a estrutura do arame pra apoiar a vanda. E ela segue. E não mexe mais. Olha pra isso. Raiz. Olha mais, Raiz. Olha lá, estourando raízes. A única coisa que a vanda gosta, e acredito que todos os outros gêneros amam, é o fedorentinho. Ah! E o que é o fedorentinho? O que esse menino fala tanto? O fedorentinho, meu bem, ele é um enraizador, um super power natural, feito à base de feijão. Feijão mulatinho ou carioca. Aí na sua região tem. Agora, não vai fazer com fava, que é aquele feijão verde, nem com feijão branco, nem com feijão preto, não, porque dá a responsabilidade de vocês. Eu tô ensinando a maneira certa, né? Pois é. Todos os seguidores estão fazendo e estão obtendo resultados, porque me ligam, porque colocam aí nos posters. Pois é. O nosso vídeo já foi visto por quase 10 mil pessoas da receita do fedorentinho. Mas, pra quem não viu o vídeo, quer saber aqui, dois pinhados de feijão numa vasilha de... ou num recipiente de plástico, com dois copos de água e não tampa. Faça assim, dois pinhados de feijão cru, viu? Não cozinha, não. E deixa por cinco dias. No quinto dia, vai dar uma mistura, uma gororoba, um cheiro ruim. Tá ótimo! Isso daí é o fedorentinho. Ele cheira um pouquinho azedo, mas depois passa. E você vai coar com mais dois litros de água. coloca junto, coa, coloca no borrifador. O borrifador é aquilo que faz spray, né? Coloca, mas tem que coar a solução, porque senão entope a bombinha. E aplica em toda a planta. Toda a planta você aplica com as raízes, toda, generosamente. Não pode aproveitar essa mistura. Vai sobrar, aplica de novo. Entendeu? Pode ser em todas as suas plantas do jardim. Crote, palmeira, cataceto, catilés. Amam todas as suas plantas. as suas orquídeas. Pode fazer, eu garanto. É maravilhoso. Extremamente eficaz. Ele é um super pau. Ele tonifica a planta. Ah! Nananina. Olha lá, olha isso! Que luxo! Ah! Eu fico de enlouquecer. Por que que não fica, gente? Cultivar planta é isso. Eu recebi essa planta tem menos de um mês e ela está linda, se desenvolvendo muito rápido. Angelo! Olha aí o babado! Carinho, gente, dedicação. Não precisa estar molhando várias vezes no dia. Não! Eu moro em Marcelo, aqui pega fogo. Eu dou um único banho diário. Se no outro dia não der tempo, não tem problema. Agora eu dou um banho mais demorado. 20 minutos, aí fica molhando. Desculpa. Molha todo o terraço, molha a vegetação. Se não tiver um sombrito natural, faz um sombrito artificial. Ela se adapta em apartamento, em lugares frios, lugares quentes. Você vai observando a planta. Não deixe minha planta submersa jamais. Não use casca, gente. É um danado. Casca, substrato. Ela é... Olha quantas raízes eu enlouqueço, minha gente! Em um mês! Esse monte de raízes. Olha pra aqui! Então, e sem contar que isso acaba aqui deixando ela úmida demais. Wanda ama um banho generoso, mas ela gosta de estar seca. Por isso que não pode colocar. Ela já vem no vasinho de plástico. A minha não dá nem pra mexer mais, que já grudou. Não pode estar trocando Wanda de lugar. Quando ela começa a emitir a haste floral, não mexe, porque senão ela retrai. Entendeu? Ela inibe a floração, acaba aqui queimando, enfim. Vai dar o banho nela sempre durante o dia. Nunca dê o banho à noite, porque acaba aqui apodrecendo o miolo. Ah! Vai dar o banho, eu dou banho de mangueira. Eu coloco o dedinho, eu gosto de colocar o dedo. Ah! Eu amo! Coloco o dedo na mangueira, eu tiro o esguincho. Eu gosto de sentir, entendeu? De pegar. Aí eu tiro o esguincho e dou aquele banho como uma chuvinha artificial, bem gostosa. Nas raízes, na planta toda. Porque daí, durante o dia, ela tem o dia todinho pra se manter seca. E daí ela fica bonita. E o feijão enraizador. Eu aplico nela uma vez por semana. Viu? Mas pode aplicar uma vez a cada 15 dias. Depois você dá o intervalo, depois volta a aplicar. O enraizador não só é pra enraizar. Ele tonifica a planta, ele fortalece a planta, ele induz a planta a floreir. Gente, vocês querem mais o quê? Uma coisa barata, 0800, o feijão tem na cozinha de vocês. Pega um punhado e faz. Ah! Me poupem, né? Pois é, olha aqui a saúde e a beleza da planta. Olha aqui com quantas raízes. Olha aqui dentro. Nada! Não precisa de nada. Agora precisa de uma rega quase que diária. Dá um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E a planta se mantém linda e maravilhosa. Agora eu vou mostrar pra vocês uma outra vanda mais pequenininha que eu deixei aqui. Olha que linda! ricostilis ou ricostilis. Essa folha é nova. Olha pra isso! Também veio através de caixa. Olha aqui, eu tô mentindo. Não, meu amor! Olha! Angelo! Tá vendo que eu cuido direitinho? Todo mundo que me mandar planta, nenhuma morre. Toda se adapta muito bem. Por quê? É só descobrir o nome da planta, identificou a planta e dar a condição ideal pra planta. Muita claridade vanda gosta. Não gosta do sol direto não, mas o sol da manhã ela gosta até umas nove horas. Deixa ela receber, ela se mantém forte. Gente, olha pra isso! A exuberância da planta! Pois é, falamos tanto de vanda e tá aqui, olha a Angelo, que lindo, gente! Essas duas folhas... Ui, meu Deus, chega! Deixa eu virar ela pra cá pra ela não quebrar. Essas duas folhas já nasceram aqui em casa dentro do meu culto e vem um mês. O povo diz que vanda é duas folhas por ano. Depende muito do cultivo, né? Mas também eu sigo muitas dicas do meu amigo, o Angelo, né? Ele me passou muitas dicas pra me passar pra vocês e todas que ele me mandou, todas estão lindas. Eu precisava fazer o vídeo pra ele ver. Angelo, olha que lindo, Angelo! Linda! Pois é, gente, nada de casca, nada de nada, viu? Vanda gosta de raízes bem solta, bem... Ahá! Bem, sabe? bem reggae! Entendeu? Bem Nath Roots, meu amor! Pois é! É as nossas dicas aqui fazendo a diferença no meio da orquidofilia. Aproveite! São dicas que deu muito bem pra mim, fácil, e vai dar pra vocês. Beijos, meus amores, e até o próximo vídeo! Curta, viu? Não esqueça não de curtir! Só vem, vem, nada de curtir. Faz essa gentileza, viu? Beijos, Orquídeas do Brasil, Ararinha Azul, 21 mil! Beijos! Beijos!